Há quem diga que a Mangueira não é uma comunidade, mas uma nação. E a palavra desânimo, apesar das dificuldades financeiras, é proibida na Mangueira. Aqui só pode se falar de raça e de garra. E a Mangueira, esse ano, fala de si própria, ou melhor, da manga, a fruta da Mangueira. E começa a falar disso logo na comissão de frente. Eles representam as frutas. Ali atrás, o carro abre alas, que mostra um símbolo estilizado da Mangueira. Um surdo de marcação, de onde de dentro sai a árvore, a Mangueira. Boa noite! Pois é, e a Mangueira já começa a ganhar das outras no puxador do samba. Que, aliás, não gosta de ser chamado de puxador. Ele gosta de ser chamado de intérprete. É o nosso jamelão. Uma figura eterna do carnaval, do samba, do Rio, do Brasil. Vamos ao camarote número um, Kátia Maranhão. Obrigado, Kátia. É com a Mangueira. É com Luiz Carlos Braga na concentração. O Mangueira está começando, hein? Está começando. A última noite de carnaval no Rio de Janeiro. Última noite das grandes escolas de samba. Só para você entender, a Mangueira é no Rio, em termos de carnaval, a maior torcida. E você também, como vem a Mangueira? Conta na Marquês de Sapucaí a história da manga. A origem na Índia, a viagem da África até o Brasil. As delícias feitas de manga. E a Mangueira que dá um fruto muito saboroso. O samba. Uma árvore frondosa. E a própria escola, a estação primeira de Mangueira. Onde se colhe o samba no pé. Vem aí, a verde rosa. A verde rosa, Mangueira, estação primeira de Mangueira. Ela que é uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. Venceu o primeiro campeonato entre as escolas de samba em 1932. Olha, faz tempo, faz tempo. Depois ganhou mais 11 carnavais. Até 73. Olha só a galera, como recebe a Mangueira. É uma coisa impressionante. Impressionante. Aqui do meu lado, abraçada comigo, está Lecy Brandão. Mangueirense também de coração. Mangueirense desde criancinha. Claro que o coração dela começa a bater mais forte agora. Ela me pede pra falar. Eu não sei nem o que ela vai falar, mas ela vai falar. Dizer que a estação é a primeira de Mangueira, embora não... Como a Unis da Tizuca teve, não tem nenhum outro tipo de apoio. Várias escolas têm. Quer dizer, a Mangueira há muitos anos, ela tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é uma característica dela e de seus componentes. Nós já estamos habituados a aquelas coisas. Dona Zica desmaia, ela chora e tal. Isso comove o Brasil, comove todo mundo. Um outro destaque também da... Minha emoção, minha emoção, minha fruta brasileira, da Mangueira, da Mangueira, estou tão feliz. Estou tão feliz. É a tendeosa, é a tendeosa, minha emoção. Seja fruta brasileira, da Mangueira simbolou. É essa fruta, eu tomo até o calor. Seja fruta brasileira, da Mangueira simbolou. É essa fruta, eu tomo até o calor. Viva a Maritainha, a Maritainha, a Maritainha, a Maritainha, a Maritainha, o Brasil. Viva a Maritainha, o Brasil, com a poesia. Viva a Maritainha, o Brasil que cantou. Viva a Maritainha, o Brasil que adeia. Viva a Maritainha, o Brasil que adeia. Viva a Maritainha, o Brasil que adeia. Viva a Maritainha, a Maritainha, a Maritainha, a Maritainha, a Maritainha, a Maritainha. Na parte de baixo do vídeo você vê a comissão de frente A fantasia é Manguífera Índica, simbolizando a origem da manga A Índia, aí está a comissão de frente Sempre imponente, tremendamente bem colocada É a primeira parte do enredo mostrando onde surgiu a fruta A manga Coreografia de Moacir de Abreu, Castelo Branco, Melão Quem diria que o Melão ia fazer coreografia da manga, hein? Que o samba você ia cantar é pelo Jamelão Tem isso também Nós estamos vendo uma salada de frutas A estação feira é herra O coriz do samba é o bar É a união de gente branca Hoje linda pra jogar as flores E hoje me liga Te vejo mais a dela Nessa passarela Hoje estou de coração Mas que me liga Estou tão feliz Muito feliz, muito feliz É verde e rosa É verde e rosa Minha emoção Que já muda pra me ver Mas eu te vou E essa Aí vocês já começam a ver o carro Abre Alas Explode Mangueira É o nome do Abre Alas da escola Com o pé de manga e o surdo Símbolo da mangueira Essa escola aí que dá samba O destaque é Janaína Lá em cima no carro Lá no alto do vídeo É ela, ela Aí está ela Janaína Janaína foi rainha da bateria da mangueira em 91 E rainha do rio no ano passado E o boludo do rio Do Brasil Veio pra trás Onde eu tomo assim Sendo tudo E se eu dobrar E me parar Sentindo Sempre a lua Parou naquilo E que me faz Sourar Que me vai na água Eu vou tomar Que me faz de mim Vai me voar Quem manda Eu vou tomar Onde eu chego pra mim Vai me voar Mas eu disse que me fez Entre tantos tipos de padeira Há uma especial A estação Que me leva É ela Que foi lindo Samba É onde eu tive que voltar Hoje de novo São tantas coisas É onde eu tive que voltar Que me vejo mais bela Que me abraçarela Onde eu estou de coração Vai querer Que sou tão feliz É verde e rosa É verde e rosa Para vir Que me�� Que me lev É Costa Eu vou Até o Quero Que me lev E aí Música